Polinomiologia, página 3, final da terceira linha. Poderia abordar o polinômio curso intermissivo, autoproex, maxproex, complex? Então aqui é uma sequência lógica de preparação, de aplicação mais restrita à individualidade, depois mais ao grupo, e depois aí o que todos nós estamos fazendo força para alcançar, que é o complexo. Então, o curso intermissivo, a questão do preparo, do preparo da próxima vida intrafísica, então ali a gente já começa a desenvolver, por exemplo, uma tendência, uma especialidade proexológica, mas a gente chega aqui e fica restringido. Daí o desafio é, qual é a minha proex? Às vezes, na PECS a gente vê muito isso, a pessoa vem e chega, aí eu quero descobrir qual é a minha proex. É um primeiro passo importante, mas aos poucos a gente começa a perceber que a nossa proex está ligada a de outros. Então, existem grupos, existem conjuntos de grupos, aqui na CCCI a gente tem hoje 19 instituições? 20? 20. 19 instituições. É, tem um discernimento. É, 20 instituições. Então, a gente vê já essa questão dos grupos funcionando, da maxiproexis aí em sinergia funcionando. E o complexos aqui é o objetivo do curso intermissivo. Não. 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 Obrigado.